A sala de embarque de hoje está de volta, hoje com a presença do senador da República, Paulo Paim. O senador lhe provocava antes do nosso intervalo sobre esse projeto de lei do Senado, que 561 de 2015, de sua autoria, a solução do Rio Grande passa por aqui. Essa é uma discussão em torno desse mal que aflige os estados da federação, mas muito nosso Rio Grande do Sul, que é a questão da rolagem da dívida. Essa dívida que parece impagável, que quanto mais se paga, mais ela cresce. Fazendo que seja impossível o estado realmente dar a volta. O que prevê esse projeto? Exatamente, Rodrigo. A dívida é impagável. Só para alguns parâmetros, nós fizemos um empréstimo, aí consta em torno de 9 bi, pagamos 21 bi e devemos hoje atualizar 55 bilhões de reais. Isso não existe. E não é só o caso do Rio Grande do Sul. Veja bem, o Rio de Janeiro está falido, Alagoas também está comprovado que está em plena falência. Se fosse pagar a dívida, como manda, infelizmente, a legislação até hoje, uma pequena alteração, mas não resolve. E por isso que nós, nesse projeto, que foi uma discussão ampla, discutindo inclusive com o hoje governador do Rio de Janeiro, na época que era senador, o senador Dornelis, o que a gente faz? A gente pega a dívida, no momento que ela foi feita, atualiza pela inflação do período e não como é hoje. Que o IGPDI, na época, se somado com uma nova imposta, você chegava a dar mil por cento ao ano. E se você atualizar pela inflação, a nossa dívida fica paga e a União teria até que devolver o dinheiro. Porque não pode tratar os entes federados como se fosse um banco emprestando dinheiro para um cliente. Só que não é nem juros de banco, isso é uma agiotagem. É um ato, inclusive, para mim, até criminoso, a forma como foi feita esta atualização da dívida com juros na estratosfera. Então, o nosso projeto é um projeto muito simples e ele tem sido referência, inclusive, hoje, para a justiça dar liminar para alguns estados, que estavam mandando, como é o caso do Rio Grande do Sul, 280 milhões de reais para Brasília. E agora, a partir dessa decisão do Supremo, já começou a atenuar esse pagamento. E o projeto está na CCJ. O senador Lidberg, que já foi, no passado, relator de um projeto que vinha na mesma linha deles, é um relator atual. É simpático a ideia, mas claro que tem que haver uma grande negociação, que não é só o Rio Grande do Sul. Esse projeto interessa, no mínimo, para 22 estados da União. Tem solução, então? Tem solução e o governo sabe que tem solução. O governo vai ter que sentar, vai ter que conversar. Não adianta. Uns falam em moratória. Pode fazer a moratória, mas depois volta de novo a dívida. Daí tem que voltar a pagar, ela vai ser atualizada. Tem que mudar os parâmetros de cobrança. Não pode, como você falou, a menina fala em juros, juros sobre juros e sem limite. Aí não vai ter forma de pagar nunca. A maioria dos estados brasileiros estão praticamente falidos, como a gente fala. Veja o caso do Rio Grande do Sul. Não paga sequer os servidores mais em dia. E o caso do Rio de Janeiro, que não paga nem os aposentados em dia. E agora é decretor estado de calamidade. O estado do Rio de Janeiro inflina de uma Olimpíada. Veja como pega mal no exterior essa situação. Bom, o Brasil sob impeachment. O Brasil sob impeachment, eu digo uma presidenta afastada, como eu digo, na rua, lá em Brasília, numa única rua, você tem dois presidentes. Um presidente provisório em um lugar e uma presidenta afastada no outro. E inúmeros estados também falidos. Então a nossa imagem no estaiogo está muito ruim. Por isso que é preciso fazer uma grande consertação na política e na economia. O senhor tem conversado com a presidente Dilma? Conversamos, tivemos já dois... Como é que está esse ânimo dela? Dois jantares com a presidenta e foi nesses jantares... Tudo começou com em torno de seis senadores. Depois nós conseguimos o apoio, tanto para o plebiscito, como também para a reforma política eleitoral e partidária. E também para a proposta de eleições de em torno de 30, 32 senadores. A presidenta já sinalizou que ela é favorável a um plebiscito para que o povo diga se ela deve continuar ou não, ou se temos que ir para as eleições gerais. Ela sim sinalizou, mas nesse caso o vice também tem que sinalizar. Então a presidenta da república mostrou grandeza política de abrir mão até do seu mandato. É como eu digo, em tempo de guerra, nós mesmo, você, eu, demos as nossas vidas e até dos nossos filhos, com idade de mais de 18 anos, em defesa da pátria. Por que que um político, ou mesmo um senador, um deputado, não pode abrir mão de um, dois anos do seu mandato para termos eleições gerais até em todos os níveis? Eu defenderia isso, para eleger senador e deputado. Mas sei que isso é difícil, porque esse congresso aí não vai abrir mão dos seus dois anos. Mas pelo menos, já que a presidenta mostrou-se à disposição, se o Michel, o atual presidente em exercício provisório, também mostrasse a mesma vontade, era possível sim caminharmos para as eleições. O senhor falou em eleições. A gente está aqui às portas de eleições municipais em todo o país. Vamos eleger vereadores e prefeitos. Como é que o seu partido, o PT, ele se prepara para ela? E como é que ele deve sair das próximas eleições municipais? Olha, eu tenho dito que está cada vez mais transparente agora. No primeiro, só criticavam o PT. Agora, os escândalos, se eu pegar as revistas dos últimos 15 dias, está mostrando que, e é real isso, o mundo político está meio que apodrecido. Está esfacenado, está desgastado. Então, todos terão problemas nessas eleições municipais. Não pense que no debate que virá, seja nas municipais agora, o 2018 vai ser feito aí um raio-x. operação transparência. Vamos ver quem é quem de fato. Nesse mundo aí de atos indevidos, falta de ética. Então, todos terão problemas. Eu não acho, claro, que o PT nas eleições municipais vai ter, digamos, uma atuação eleitoral excelente. Claro, teremos alguns problemas, mas acreditamos que iremos muito bem em Canoas. Só para pegar aqui o nosso vale, iremos muito bem em Canoas. Vamos bem em São Leopoldo, Sapucaia. Vamos bem em Esteio. Vamos bem... São Leopoldo tinha uma informação muito positiva hoje. E acredito que vamos bem também aqui com o Novo Hamburgo. Só para pegar os mais centros. Vamos fazer um bom debate, pelo que percebo, lá em Pelotas, pequenos e grandes centros. Santa Maria, temos candidatos também com baita potencial. E pelo Caxias e o Pepe Vargas, que é muito respeitado lá, concorrer também vai ser um bom debate. E esperamos, não vou dizer que nós vamos aumentar o número de prefeitos, mas há a possibilidade de ter um desempenho razoável, mediante o desgaste de termos tido até uma presidenta provisoriamente afastada. Você não falou de Porto Alegre, senador. Porto Alegre será também um grande debate. Deve ser o candidato Raul Ponte. Temos candidatos competitivos. O Raul Ponte, a última vez que concorreu, se elegeu muito bem. E depois, quando saiu, por opção dele de não concorrer, ele saiu com 80% de aceitação. 80% de aceitação. É um candidato inatacável, conhecido. Foi deputado federal, foi deputado estadual, foi prefeito da capital, tem uma história bonita. Ele, digamos, é daqueles que prima pela ética, pela seriedade, pela responsabilidade, faz política com grandeza. Por isso que o Raul Ponte é um grande candidato e com condições, inclusive, de se eleger, mais uma vez, prefeito de Porto Alegre. O PT e a esquerda nacional, de maneira geral, sempre tiveram Porto Alegre como um grande reduto. Como um grande reduto. Seria estratégico essa conquista de Porto Alegre? Eu acho que sim, como foi em São Paulo. A vitória do Haddad lá em São Paulo, que vai para a reeleição, como Porto Alegre, Porto Alegre, desde o orçamento participativo, do Fórum Social Mundial, foi uma referência internacional para o campo progressista. Por isso que a vitória em Porto Alegre, claro, seria muito, muito importante, pensando num projeto global e do grande embate que teremos em 2018. Estamos nos despedindo do programa de hoje e chegando de um voo para um novo lugar. Esse lugar se chama um Brasil muito melhor para se viver. Como é que é esse lugar para o senador Paulo Paim? Olha, eu penso que esse país, para ser um país melhor para se viver, tem que fazer a reforma política, eleitoral e partidária. Isto é fundamental. Isso é uma forma de acabar com a impunidade, de acabar com a corrupção. Todo mundo lembra em pleiteira, você lembra partido. Lembra a corrupção. Lembra doações indevidas de campanha. Acho que muitas vezes nem vão para a campanha. Vão para o interesse particular desse ou daquele candidato. Passa por aí. E a partir daí, para mim, é fundamental o investimento na educação. Se nós investimos cada vez mais na educação, nós poderemos, com isso, estarmos avançando muito mais, inclusive, na questão da saúde. Estaremos avançando muito mais com homens e mulheres preparados na questão da infraestrutura. Estaremos avançando muito mais na distribuição de renda e de fontes geradoras de emprego. Com fontes geradoras de emprego, teremos, então, mais salários, a rota da economia avançará com muito mais força. E nós temos que pensar, também, com muita tranquilidade, numa reforma tributária. Porque, nesse país, na verdade, quem mais paga são os pobres. Vejam alguns exemplos que são dados e eu gostaria de lembrar. quem tem um iate não paga nada. Não paga nada. Praticamente, não paga os impostos que você paga se tiver uma motinha para ir trabalhar. Quem tem o helicóptero não paga daquele que tem o seu carrinho, sei lá, eu lembro o Fusco aqui como simbologia do passado. Quem tem o seu carrinho simples para ir trabalhar. Então, essa reforma tributária, nós pensávamos seriamente numa cobrança mais dura dos sonegadores, daqueles que fraudam, porque o seu negador é aquele que não paga nada. Enquanto que aquele empresário segue, e tem muitos empresários que seguem no Brasil, que bom, acho que no meu entendimento a maioria são seguidos, eles pagam até muito. Então, você pode fazer uma reforma tributária que todos paguem, mas principalmente atenuar para os mais pobres. Muito obrigado pela sua presença, senador. Agradeço, Rodrigo. No programa de hoje, com o senador da República, Paulo Paim. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão. Amém.